Em 2015, a balança comercial teve o melhor resultado desde 2011. O superávit, que é quando as exportações ultrapassam o valor das importações, foi de 19 bilhões e 681 milhões de dólares. Em 2015, o Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou lá de fora. Os dados da balança comercial divulgados nesta segunda-feira mostram que o país alcançou um superávit de 19 bilhões e 681 milhões de dólares, o maior valor desde 2011. De janeiro a dezembro de 2015, as exportações brasileiras somaram 191 bilhões e 134 milhões de dólares. Já as importações ficaram em 171 bilhões e 453 milhões de dólares. A desvalorização do câmbio, o Plano Nacional de Exportações, lançado em junho pela presidenta Dilma Rousseff, e que traz uma série de medidas para incentivar as exportações, foram apontados como responsáveis pelo resultado. Apesar de ter terminado o ano com saldo positivo, o país registrou queda de 14% no valor total das exportações em relação a 2014. Houve, na verdade, crescimento das quantidades exportadas no ano de 2015, mas esse crescimento foi mitigado pela queda dos preços, em especial dos preços das commodities internacionais, e isso fez com que o resultado final das exportações indicassem uma queda. Para 2016, nós trabalhamos com a expectativa de aumento das exportações e, a partir do aumento das exportações, o aumento do superávit comercial brasileiro para a casa dos 35 bilhões de dólares.